Devocional Diário sobre o Livro de Salmos, capítulo 133, versículo 1, série Amor de Amigos, quinto e último episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, campeão, campeã, parabéns por ter chegado aqui no quinto e último episódio da série Amor de Amigos. Passou rápido, não? Para terminar essa série hoje eu quero falar que nós podemos sim ser e ter grandes amigos. A palavra do Livro de Salmos, capítulo 133, versículo 1, que fala como é feliz a fraternidade dos crentes, diz que é bom e suave que a gente viva em união, que os irmãos vivam em união. Nesse último episódio da série eu quero fazer um conjunto de considerações. Primeiro dizer que a igreja não pode ser um lugar de colegas, concorrentes, vizinhos ou conhecidos. Inimigos, pior ainda, mas a igreja precisa ser um lugar de amigos. Não dá para dizer, eu prefiro não depender. Isso é uma expressão de orgulho, medo, desconfiança. Enquanto o modelo correto é a interdependência, ou seja, a dependência mútua. Eu não tenho as suas virtudes, não tenho os seus defeitos. Você não tem as minhas virtudes, não tem os meus defeitos. A igreja não pode ser um lugar de pessoas solitárias. Nós precisamos ser amigos daqueles que erram, fracassam. Não como um sinal de apoio ao erro, mas como dando chances de recomeço. Precisamos ser amigos dos que saem da igreja, comunicando esperança de que um dia eles voltam. Que o lugar deles está posto à mesa. Nós precisamos ser amigos daqueles que não são interessantes, importantes também. Precisamos ser amigos dos que discordam do nosso jeito. Dos que se opõem a nós. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Vamos pagar o preço. Nós precisamos ser amigos dos que são diferentes de nós. Não pensam igual a nós, tem estilos diferentes de nós, temperamentos, gostos, preferências diferentes. Nós precisamos ser amigos dos nossos pais, pastores, cônjuges, filhos, líderes, liderados, ovelhas. Nós precisamos ser uma comunidade onde as pessoas saibam que podem contar. De preferência com todos ou com a maioria. Nós precisamos ser amigos dos novos em nosso meio. Dos tristes, dos que estão em crise, em lutas. As diferentes gerações precisam ser amigos. Não é só jovem com jovem ou velho com velho. Mas um complementando o outro. E as amizades a gente sabe que requerem investimentos. Nós precisamos erradicar do nosso meio. A plantação das sementes da desconfiança. Isso é um exercício diário. Longe da proposta de autoajuda, mas o ambiente de amizade. A nossa cultura de relacionamentos saudáveis precisa valorizar as pessoas. As amizades requerem preços que precisam ser pagos. Nós precisamos estar dispostos. Nós podemos sim ser grandes amigos. O mundo vai ver isso e vai desejar estar entre nós. O amor de amigos beneficiando o mundo. Já pensou nisso? Não é um fim em si mesmo. Dentro do nosso arraial, isso vai adorar a Deus. Porque é bom e suave que os irmãos estejam em união. E isso levanta Jesus em nosso meio, na adoração. E ele diz que quando fosse levantado, a muitos atrairia. Se a igreja não for um lugar legal, um lugar de refrigério, um oásis no deserto. Que gozo teremos em participar dela? Já que estamos em batalha constante. No mundo tudo se move por interesse, sexo, lucro. Em nosso meio, no evangelho, o maior interesse precisa ser o bem-estar do outro. O serviço, a luta do outro. A igreja precisa ser um bálsamo. Um lugar de renovo. Ou as nossas famílias também. Uma cidade de refúgio. Isso só será possível se formos uma comunidade de amigos. Nós precisamos fazer uma escolha. Sobre relacionamentos, amor, amigos, igreja, família, reino. Essa decisão deverá ser feita com a nossa atitude. Com a nossa postura. Não só de boca para fora. Trata-se de uma semeadura. De uma plantação que vai produzir uma colheita. E passa também por preparar a terra. Que tem a ver com perdoar, recomeçar, confiar, se abrir, buscar, renovar, repactuar, realiançar. E ainda ter a visão de fé e confiança. Que é o jeito como Deus vê a mim e a você. Tudo isso diante de Deus e entre nós. Amigos de Deus e amigos uns dos outros. Eu espero que você tenha sido edificado e edificada com essa série. Multiplique ela para o maior número de pessoas possível. Volte aí todos os capítulos, os episódios. Foram cinco nessa série Amor de Amigos. Reflita. Ouça quantas vezes for preciso. Aplique na sua vida. Seremos uma igreja, um povo, uma família. Que manifestará muito mais a glória de Deus. Eu não tenho dúvida. Quando esses ensinamentos colarem, se apegarem ao nosso coração. Mudarem as nossas mentes. E passarem a ser a nossa expressão de vida. Deus te abençoe. Até os próximos devocionais.